PRF flagra a motociclista fazendo racha em Rio Verde. Multas ultrapassam os 7 mil reais. Fuga continuou pelas ruas da cidade. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Em Rio Verde nesta quinta-feira, 25, por volta das 23 horas uma equipe da PRF realizava comando de fiscalização no perímetro urbano, no entroncamento das rodovias BR-060 e BR-452. Quando a equipe visualizou que passaram por baixo do viaduto na rodovia BR-060 no sentido Rio Verde, Goiânia, duas motocicletas tirando racha, efetuando manobras em alta velocidade, como Superman deitados na motocicleta, ultrapassando outros veículos pela direita e demonstrando manobras perigosas na condução das motocicletas. Os infratores realizaram retorno pelo canteiro central nas proximidades da Kowalski e continuaram no sentido contrário em direção a Rio Verde e neste momento a equipe deslocou para tentativa de abordagem. Próximo ao quilômetro 387, Duriti Shopping, um dos infratores estava parado no acostamento esperando o companheiro de racha. Viatura se aproximou, identificou a motocicleta CGFAN 125 e deu ordem de parada ao condutor através de sinal luminoso e sonoro. Curta nossa página no Facebook, link logo abaixo. A partir daí o motociclista iniciou fuga da equipe policial, tendo desobedecido sinalização de par, transitado pela contramão na rodovia e na via lateral em alta velocidade e com risco à segurança. O cometimento das infrações continuou pelas ruas da cidade, onde houve acompanhamento por cerca de 15 minutos. As infrações de trânsito foram várias, como ultrapassagem pela direita, transitar pela contramão de direção, desobedecer o sinal de par e sinal vermelho. Goiás, meus notícias, deixando todos vocês, bem informados. Sempre houve o risco de acidente, como o fluxo de veículos era mediano, não raras às vezes houve risco de queda e de danos a terceiros. Em determinado momento não foi possível acompanhar a moto devido a fluxo de veículos na cidade. Através da consulta da placa do veículo e posterior contato com o pai do infrator equipe PRF identificou o jovem C.E.L de 20 anos de idade que já tem contra-se um TCO lavrado pela PM por fugir de abordagem policial. Foram lavradas duas multas devido às infrações cometidas que somaram um total de R$ 7.935,89. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!